Quanto que você ganha do seu serviço de roçada? Ué, por que, sogro? Como assim? Minha filha falou quanto você ganha do serviço de roçada e você morando todo esse tempo aqui em casa e não me falou Mas então, sogro, eu estou tirando o suficiente, né? Mas não acredito que você está tirando 10 mil por mês com esse serviço E tem mês que estamos tirando mais ainda Eu estou com uma equipe de uma piazada bem boa aí, estamos pegando as fazendas grandes E nós somos ligeiros, nós somos bastante, fazemos bastante dinheiro mesmo E por que você não está me ajudando aqui na casa então? Mas eu estou te ajudando homem, o que você quer mais? Eu pago a luz, pago a água, ajudo no rancho da casa E outra coisa, eu faço bastante dinheiro, mas eu tenho que pagar todos os funcionários, toda a piazada Você tem que pagar as ferramentas para todo mundo? Já que você está ganhando tudo isso de dinheiro, a partir de hoje você vai me ajudar a pagar a faculdade da Marli Capaz que eu vou pagar da Marli, a Marli e minha cunhada Se fosse da minha mulher, da Rachel, eu pagava, mano, vou pagar a faculdade da minha cunhada Você vai pagar as cinco cunhadas debaixo do meu teto e pagar a faculdade para ela que ela seja uma doutora e não trabalhar em um serviço igual ao teu Mas a filha é tua, sogro, e eu que vou ter que pagar? Não estou entendendo Vou mandar o boleto para você, que você está ganhando bem e é mais do que justo você pagar para ela Mas o que, sogro? Não é justo nada Veja bem, eu já pago a luz, pago a água, ajudo no rancho aí, dá mais ou menos uns mil reais Devo ter que pagar mais boleto da faculdade dela ainda É mais do que justo você pagar a faculdade dela, porque a tua mulher não vai ligar porque elas são irmãs Mas eu vou me apurar tudo daí, pois eu estou pagando a outra casa para nós se mudar e estou comprando os móveis novos e tudo Móveis novos? Você pode bem comprar móveis usados e me ajudar aqui Não, acho que não, acho que não vai dar certo esse negócio Ô Miguel, se você quiser ficar morando aqui debaixo do meu teto, você vai ter que pagar a faculdade da Marlin Porque senão você vai ter que arrumar outra casa para se mudar Não, mas não está certo isso, se fosse a faculdade da minha mulher eu pagava Mas eu não vou pagar a faculdade da minha cunhada para ficar aí na casa A minha proposta está riscada, mas se você não for pagada aí você se vire Não, mas então rasguemos, bacheiro Olha, eu ajudo o senhor em tudo aí com o dinheiro da casa, luz e água e rancho E ajudo a limpar tudo por volta da casa e cuidar da chácara aí E o senhor vem me fazer uma proposta dessa? Então estamos certo, eu vou pegar esse dinheiro que eu ajudo o senhor, vou alugar uma casinha e vou sair daqui Não Miguel, você não pode ir embora, que eu não vou conseguir manter a casa sozinho E já fiz uma porção de prestação por causa de vocês aí E agora se for embora eu não vou conseguir pagar todas as prestações Por nossa causa, sogro O senhor pegou e trocou de carro ali, fez prestação, nem precisava trocar, estava com um carro bem bom Mas olha, por mim já deu, vou pegar nossas coisas, pegar minha mulher e nós vamos embora mesmo O senhor que se vira com as coisas do senhor E você, o que você achou dessa história aí? Eu devia pagar a faculdade da minha cunhada, da Marli? Ou eu fiz certo de pegar e ir embora e deixar o soco que se vira? E deixa a curtida para nós e entre que todo dia tem vídeo novo Tchau